Aê DJ, manda pra elas bater DJ Frida, o volão de aliança Ui, essa é pra você entrar, aprender a disputar Quando eu cantar o refrão da batidinha Várias vão se destacar, vai descer, bater, sentar Inventar como bater sua bundinha Pode bater, pode sentar, machucar Vocês tem que bater, o que vale é bater Num três, um, dois, um, dois, três e... Eu quero ver, quero ver, quero ver, quero ver Eu quero ver, quero ver, quero ver, quero ver Você bater, 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 bater Você bater, 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 bater Eu quero ver, quero ver, quero ver Eu quero ver, quero ver, quero ver, quero ver Você bater, 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 bater Você bater, 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 bater Ai é baba, dá um pano pra sensação Que produção é sem saudade, manda Ai caralho, ui Pode bater, pode sentar, machucar Vocês tem que bater, o que vale é bater Num três, um, dois, um, dois, três e Eu quero ver, quero ver, quero ver, quero ver Eu quero ver, quero ver, quero ver, quero ver Você bater, 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 bater Você bater, 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 bater Eu quero ver, quero ver, quero ver Eu quero ver, quero ver, quero ver Você bater, 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 bater Você bater, 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 bater Proibidão do Tocha Repertório novo Pretinha Faz assim comigo não, preta E o Tocha Pretinha, brisa no meu som Ela é do bairro e eu sou da favela Sou meio atrapalhado, jeito favelado Às vezes não sei lidar com ela Não me julgue por ser pobre favelado Não tapa, não basear de seu coroa embaça Às vezes vou até a estação Com o provusão e peço carona pra poder te visitar Pretinha, brisa no meu som Ela é do bairro e eu sou da favela Sou meio atrapalhado, jeito favelado Às vezes não sei lidar com ela Não me julgue por ser pobre favelado Não tapa, não basear de seu coroa embaça Às vezes vou até a estação Com o provusão e peço carona pra poder te visitar Ama quem te ama, esquece quem te esqueceu Prepara seu futuro, porque seu futuro é eu Cê sabe que eu canto e colo no samba Toda menina é rei, mas tem da menina que manda Por dentro estou sofrendo, sabendo que te perdi Por fora estou vivendo, fingindo que te esqueci Alimentando minha razão, contendo minha emoção Porque quando te vejo ainda acelera o coração DJ Wagner Pretinha, brisa no meu som Ela é do bairro e eu sou da favela Sou meio atrapalhado, jeito favelado Às vezes não sei lidar com ela Não me julgue por ser pobre favelado Não tapa, não basear de seu coroa embaça Às vezes vou até a estação Com o provusão e peço carona pra poder te visitar Pretinha, brisa no meu som Ela é do bairro e eu sou da favela Sou meio atrapalhado, jeito favelado Às vezes não sei lidar com ela Não me julgue por ser pobre favelado Não tapa, não basear de seu coroa embaça Às vezes vou até a estação Corro pro provusão e peço carona Pra poder te visitar Às vezes vou até a estação Corro pro provusão e peço carona Pra poder te visitar Salve MC Magal É nóis Na batida Ele mesmo dando bala Menina, me dá sua mão Deixe bem antes de agir Se não for agora te espero lá fora Então deixe-me ir Bom dia, te encontro nessas suas voltas Minha mente é mó confusão Salta minha mão que eu sei que cê volta O tempo mostra a nossa direção Tempo mostra a nossa direção Menina, me dá sua mão Pense bem antes de agir Se não for agora te espero lá fora Então deixe-me ir Bom dia, te encontro nessas suas voltas Minha mente é mó confusão Salta minha mão que eu sei que cê volta O tempo mostra a nossa direção Ei amor Sei que tá tão difícil eu falar de amor Porque lá fora é tempo de um irrogo Eu preciso muito te falar Ei amor Eu tô contigo independente do caô Cê sabe que onde você for eu vou E já passou a hora da gente se encontrar Se amar Batida ou estrada Vem comigo, vem Vem com ela, vem Vem com ela, vem Vem com você, vai Quilo na hora, chama Vai, vai Menina, me dá sua mão Pense bem antes de agir Se não for agora te espero lá fora Então deixe-me ir Bom dia, te encontro nessas suas voltas Minha mente é mó confusão Salta minha mão que eu sei que cê volta O tempo mostra a nossa direção Ei amor Sei que tá tão difícil eu falar de amor Porque lá fora é tempo de um irrogo Eu preciso muito te falar Ei amor Eu tô contigo independente do caô Cê sabe que onde você for eu vou E já passou a hora da gente se encontrar Se amar Ai carai E aí menino do véio A malóia, a troinha E aquela bichinha lá, pai Tá demais, bença Vamos, vamos, vamos botar pra cima Eeeh Chama ela, vai E a troinha, aquela Vem comigo, vem Vem com ela Pressão, hoje é só pressão Vou cair pra dentro Não tem pena não É que a bichinha passa me tirando sério Essa danada vai derrubar meu castelo E agora não tem pano não Eu quero ver ela na hora É que o bicho vai pegar nessa safada E quando eu te pegar E quando eu te pegar Vai ser surra de louvada Ai menino do véio Chama Vem comigo, vem Pressão, hoje é só pressão Vou cair pra dentro Não tem pena não É que a bichinha passa me tirando sério Essa danada vai derrubar meu castelo E agora não tem pano não Eu quero ver ela na hora É que o bicho vai pegar nessa safada E quando eu te pegar Vai ser surra de louvada Pressão, hoje é só pressão Vou cair pra dentro Não tem pena não É que a bichinha passa me tirando sério Essa danada vai derrubar meu castelo E agora não tem pano não Eu quero ver ela na hora É que o bicho vai pegar nessa safada E quando eu te pegar Vai ser surra de louvada Vai Chama Vem comigo, vem Mais um beijo Me invejam, me criticam toda hora Mas nunca vão ser Me denominam o foda Se eu errei na entrada Acertei na saída Aprendi com a derrota Na escola da vida Se tu pensa que é fácil Me vem passar de carrão Mas nunca viu meu suor E nem meus galos na mão Fala pra quem? Se na verdade tu é fuleiro Dinheiro é bom Mas o difícil é ser verdadeiro Dinheiro é bom Mas o difícil é ser verdadeiro Inimigo falso Olha aqui pra tu Eu tô de naveira De norte e azul Favela ou asfalto Sempre eu tô sussu Explosivos invajosos Que eu mandei tomar nu Inimigo falso Olha aqui pra tu Eu tô de naveira De norte e azul Favela ou asfalto Sempre eu tô sussu Explosivos invajosos Que eu mandei tomar nu Explosivos invajosos Que eu mandei tomar nu Tá ligado E o tocha DJ Fagner Dando embalada Batida Respeita Todo mundo tá ligado Que é foda Se eu errei na entrada Acertei na saída Aprendi com a deota Na escola da vida Se tu pensa que é fácil Me vem passar de caão Mas nunca viu meu suor E nem mostrá-los na mão Fala pra quem Se na verdade Tu é fuleu Dinheiro é bom Mas o difícil é ser verdadeiro Dinheiro é bom Mas o difícil é ser verdadeiro Inimigo falso Olha aqui pra tu Eu tô de naveira De norte e azul Favela ou asfalto Sempre eu tô sussu Explosivos invajosos Que eu mandei tomar nu Inimigo falso Olha aqui pra tu Eu tô de naveira De norte e azul Favela ou asfalto Sempre eu tô sussu Explosivos invajosos Que eu mandei tomar nu Explosivos invajosos Que eu mandei tomar nu Tá ligado Tá ligado Tá ligado Tá ligado Arroba McLipinhos Dantas, arroba Mroyoficial Olha o bondi passando doido pra aprontar com ela Olha o bondi passando doido pra aprontar com ela Ela quer que a xereca 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 Ela abre e joga a bunda, desce a bunda e fecha as pernas Ela abre, joga a bunda, desce a bunda e fecha as pernas Fudeu! Ela quer que a xereca Ela quer que a xereca Quer que a xereca, então vai! Ela quer que a xereca, quer que a xereca, quer que a xereca, quer que a xereca Ela quer que a xereca, quer que a xereca, quer que a xereca, quer que a xereca Ela abre, joga a bunda, desce a bunda e fecha as pernas Ela abre, joga a bunda, desce a bunda e fecha as pernas Ai, carai! Ela quer que a xereca, quer que a xereca, quer que a xereca, quer que a xereca E ela caca a xereca, caca a xereca, caca a xereca Derrião E ela caca a xereca, caca a xereca, caca a xereca, caca a xereca Eae DG? A gente que se fala deor Mais um em SUCCESSO Em razão a acontecer Ela caca a xereca reus Caca a xereca Ela caca a xereca Caca a xereca e entao vai Ela que que é chereca Ela abre e joga a bunda Desce a bunda e fecha as perna Ela que que é chereca Então vai Ela caca xereca Ela abre joga a bunda desce a bunda e fecha as pernas Ai carai Ela caca xereca Ela caca xereca Ela caca xereca Que acá xereca Caca xereca, caca xereca, caca xereca, caca xereca E aí, DG? A gente que se fala, né? Mais um em... Sucesso!